Bom dia meus amores, hoje é domingo, agora é 10 horas da manhã, dia 13 de março de 2021 e eu decidi fazer um vlog pra vocês. O que muda desse domingo, desse vlog é que o dia tá lindo, tá maravilhoso só que a gente não pode sair porque estamos na fase vermelha da pandemia, então é um vlog dentro de casa comigo. E simbora gente. Olha como tá o dia gente, nossa eu tô desacreditada. Essa é a vista do meu quarto, vocês veem nos stories né, e eu tô apaixonada. Gente, tomei meu café como que vocês viram, agora minha mãe tá fazendo um viveiro pra minha coelha. E aí eu tô caçando ela pela casa, achou ela amor? Cadê? Ela tá aí? Ah, não, minha criaturinha tá. Afrodite, vem. Olha gente, oi. Nossa, as unhas dela, as rainhas demais. Mas é só tá aqui em casa enquanto minha mãe tá mexendo no viveiro dela. E é isso, agora eu vou caçar o que fazer da minha vida. Gente, basicamente o meu domingo eu uso ele pra criar conteúdo, pra gravar pra vocês como eu trabalho durante a semana. Então eu gravo no final de semana, então hoje é dia de se arrumar, gravar e se estressar. E hoje gente, eu vou lavar meu cabelo né, vou tomar um banho agora e vou lavar meu cabelo porque ele tá numa situação bem crítica. Então eu vou lavar e deixar bonitinho pra começar a gravar pra vocês. Tomei banho, gente. Coloquei uma roupa bem fresquinha que tá bem calor aqui. Agora eu vou me maquiar e vou finalizar meu cabelo. E não vou mostrar pra vocês aqui porque já tem Maquia e Responde aqui no canal. E já tem o vídeo da minha finalização completa também. Então se vocês quiserem ver, é só ir nos vídeos anteriores, tá bom? Gente, eu finalizei meu cabelo. E eu não vou me maquiar agora pra começar a gravar porque meu pai pediu pra mim fazer lasanha. Então as coisas estão no fogo. Aí eu vou fazer lasanha primeiro, vou almoçar e aí depois do almoço eu começo a gravar. É bom que meu cabelo já vai ter secado também. Aí eu só me maquio e começo a gravar conteúdo pro Instagram. E é isso, gente. Tô morrendo de preguiça, mas eu tenho que gravar porque senão eu não tenho mais conteúdo pra postar essa semana. Porque vocês não sabem o que eu fiz, gente. Eu fui apagar algumas coisas do meu Google Fotos desse ano. E aí eu paguei tudo desse ano. Beleza, achando o que tava na minha galeria. Gente, eu perdi tudo. Eu perdi todas as minhas fotos, todos os meus vídeos novos. Tudinho, tudinho, tudinho. Então, irei recomeçar. Tudinho, tudinho, tudinho. 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 Gente, depois do almoço Oi Gente, depois do almoço Eu sumi, mas é porque eu fui me maquiar Engravei vídeo, tirei foto, fiz várias coisas Agora já são 8 horas da noite Eu acho que eu vou assistir Uma série até meu namorado chegar em casa E aí depois qualquer coisa eu venho Vejo se não tem mais nada interessante Se tiver alguma coisa eu mostro pra vocês Senão eu venho encerrar o vlog, tá bom? E foi esse, gente, o vlog de hoje Agora já são 10 horas da noite Eu vou tirar essa maquiagem pra deitar e dormir Que amanhã começa mais uma semana O Jefferson acabou de chegar aqui em casa também, né amor? E trouxe Nutella pra mim e Kinder Bueno Porque ele é maravilhoso E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, curta esse vídeo Comenta aqui embaixo ideias de vídeo Se vocês gostaram Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Tchau